A Polícia Civil de Limeira apreendeu um laboratório clandestino de perfumes aqui no Parque Hipólito, na rua Euclides da Costa. Esta é a empresa. A operação aconteceu hoje de manhã e milhares de frascos de perfume foram encontrados no interior. Nove funcionários trabalhavam no momento e a empresa deve ser lacrada. Nós vamos conversar com um advogado que irá representar a empresa, o Diego Emanuel da Costa, que vai dar mais informações. Qual será o procedimento a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, a empresa teve uma busca e apreensão com relação à Polícia Civil, que foi feita em virtude de um mandado judicial. Todavia, foram constatados frascos aqui e foram apreendidos no momento. Nós temos as documentações legais de autorização para a fabricação e que nós vamos apresentar no prazo que foi concedido. Até da Prefeitura foi feita uma análise inicial e, em detrimento das ocasiões, os documentos que estão em arquivo junto ao contador, junto às empresas que fazem toda a parte de legalização, Então, nós vamos pedir a dilação probatória para estar apresentando essas documentações. Então, logo estará funcionando normalmente a empresa. Inicialmente, foi alegada essa possibilidade. Todavia, estamos aguardando a posição do delegado do terceiro distrito, o doutor Munir, para maiores esclarecimentos. E, de fato, faltavam as autorizações para trabalhar com esse conteúdo? Não é questão de estar faltando. Até tem as autorizações dos setores que necessitam para estar apresentando. Todavia, não estava aqui no momento arquivado na empresa. Isso que foi a maior problemática. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.